Eu achei importante de um movimento da Federação dos Trabalhadores e das Indústrias do Estado do Paraná. FITIEP, que encaminhou para mim material relativo ao seminário Repensar o Mundo do Trabalho e elevar o protagonismo da classe trabalhadora. Esse seminário aconteceu no dia 29 de agosto desse ano, em Curitiba. Fui convidado para estar lá. Infelizmente, não pude participar. No entanto, encaminhei um vídeo falando isso que falei aqui e muito mais sobre a importância desse debate. Fui informado de que duas centenas de dirigentes sindicais de várias partes da região estiveram nesse seminário. Também foi marcante a presença de várias federações de outros estados. De uma bancada ativa, dos aposentados e de outras entidades. Todos estavam dispostos a debater o mundo do trabalho e as perspectivas do movimento sindical. Várias entidades compuseram a mesma. Professor Carlos Glessa, Toninho do JAP, José Calixto Ramos, presidente da CNTI e da Nova Central, Tiago Pinto, da CTB, Denilson Pestanas, da Nova Central Sindical de Trabalhadores, Marcelo Santos, da CSB, Zanetti, da Força Sindical, Vicente Silva, da FESEP, Geraldo Houghton, da FETROCANSPAR, Antônio Feria, da FTA, Marcos Pressato, da FEB e Dalva Selser, da Federação de Empregados da Saúde. A carta que recebi diz que ficou comprovada no seminário a necessidade da participação das lideranças sindicais na vida política nos municípios, nos estados e no país, sendo imperativo que o movimento sindical dê um passo adiante na luta pela ocupação dos espaços na sociedade. Ou, se não, os nossos direitos, os direitos deles, como aqui eu já destaquei, estarão sendo surrupiados. Segundo a FETIEP, o conteúdo do seminário, seus palestrantes e o método pedagógico adotado permitiu a todos uma nova percepção da realidade e instiga a ação política com maior clareza do que, de fato, está acontecendo até o momento. Fico feliz com a notícia, porque esse também é o meu entendimento. A Federação dos Trabalhadores e Naiduto Paganá frisou esse encontro foi um passo importante para despertar esse gigante que está adormecido, que é o movimento sindical brasileiro. Repito, para despertar esse gigante que está adormecido, que é o movimento sindical brasileiro. Confesso, companheiro dos aéreos, que ainda essa semana, quando eu tive um debate sobre a liberação dos dirigentes sindicais de forma remunerada e me disseram, vejo como chegamos, que vocês estavam lá fora. Eu digo, vocês estão totalmente enganados. Eles fizeram uma vigília de mais de 40 dias e foram muito poucos os que vieram aqui. Agora estão mais uma semana lá no Salão Verde para ver como estão desinformados alguns dirigentes. Aí ele entendeu, pediu desculpa até depois e disse que se faria presente no apoio aqui ao Aéreos. Enfim, aqui diz, temos que despertar esse gigante adormecido que é o movimento sindical brasileiro. Se quisermos, não só em palavras, mas em ação concreta e planejada, mudar a correlação de forças nas instâncias de poder da sociedade em prol daqueles que produzem, que trabalham, que é a classe trabalhadora brasileira.